Que triste hora Ele não quis olhar em meu rosto Pra não ver meu pranto Só porque sabe que eu amo tanto Não era preciso me pisar assim Seja feliz Por onde estiver O que você quer É ver minha dor As nossas brigas Foram coisa boa Meu bem me perdoa Em nome do amor Eu não esperava Que uma coisa à toa Fizesse ir embora Se o maltrato Sem dizer ao menos Meu bem me perdoa Meu bem me perdoa